Fala, integradores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Superlógica Controle de Acesso. Pessoal, eu sou Francisco Léo e sou responsável pelo produto aqui na vertical de controle de acesso da Superlógica. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é aplicação de regras de horário. A gente viu no vídeo anterior a aplicação de tabelas de horários vinculadas ao acesso de visitantes e prestadores recorrentes. Hoje a gente vai ver que é possível criar regras, aplicar essas regras a tabelas ali e a perfis, como por exemplo o morador. Então o morador pode entrar no condomínio, obviamente, a qualquer horário, porém numa área interna como academia ou cinema, aí sim eu tenha critérios de horário, onde apenas em determinados horários o morador pode entrar nessas áreas. Então vamos lá, vamos ver na prática como que se configura e se aplica isso daqui em produção, tá bom? Pessoal, então aqui ó, o primeiro passo eu vou vir aqui na aba Início e agora clicar no botão de Configurações, Config. E vou é clicar aqui no botão de criar, configurar tabelas de horário, pra gente poder criar a primeira tabela e aplicar numa regra na sequência, tá? Então beleza, eu vou clicar aqui em Configurar, é tabela de horário. Vou clicar agora no botãozinho de Mais pra criar uma nova tabela. Vou dar um nome aqui qualquer como Tabela 1. E vou definir aqui ó, essa tabela não funciona de domingo, nem de feriado, e nos dias de semana ela funciona das 7. Vou replicar aqui pra todos os dias. As 18. E vou replicar aqui 18 também pros outros dias. Lembrando que a gente pode mudar aqui, por exemplo, lá na quarta-feira, é das 7 até as 15. Né? Você pode configurar da forma que achar melhor. Vou salvar. Agora eu vou vir aqui na opção de Configurar Regras de Horário. Aí eu vou selecionar o Facial de Entrada, o perfil, eu vou editar aqui ó, selecionar o Facial de Entrada, o perfil Morador e editar. Aí sim, agora eu vou habilitar um horário e vou selecionar a tabela que eu acabei de criar, que é a tabela 1. Então ele já vai setar aqui os horários que eu defini nessa tabela. E vou salvar. Pronto. Observe que agora aqui na frente do Facial de Entrada e do perfil Morador, eu tenho o símbolo de um reloginho que determina aqui pra mim, que mostra pra mim que tanto nessa leitura, quanto nesse perfil de acesso, eu tenho regras de horário vinculadas a eles, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o Facial, saída não tem nenhuma regra, né? Se eu selecionar o Facial de Entrada, ele mostra que no Facial de Entrada, o perfil Morador tem uma regra vinculada a ele. Ok. Agora eu vou fechar e vou vir aqui na tela de monitoramento. Então, o primeiro passo agora, eu vou acionar utilizando a leitura facial no equipamento da Control ID, ó. Vamos lá. Beleza, liberou. Ok. Por que que liberou? Vamos só confirmar aqui, ó. No leitor facial, a entrada. Vamos voltar aqui na regra, na tabela de horário. Configurações, configurar a tabela de horário. Na tabela 1, hoje é segunda-feira, então tá dizendo que segunda-feira é das 7 da manhã às 18. E agora são exatamente 15 e 46. E eu vou mudar aqui, eu vou dizer que em segunda-feira o horário é das 7 da manhã até as 15 e 30, por exemplo. Coloquei 16, só alterar aqui 15. 15 e 30. Agora eu vou tentar mais uma vez fazer o acionamento, sendo que agora são 15 e 46 de uma segunda-feira. Ó, não autorizado. E aqui na tela de monitoramento já informou para o operador o motivo pelo qual esse acesso foi negado. Horário inválido. Agora só para a gente poder fortalecer um pouco mais aqui o exemplo, eu vou voltar aqui na opção de configurações de horário. Lembrando que hoje é uma segunda-feira, né? Aqui na opção de tabelas de horário. Eu vou selecionar a tabela 1, que é a tabela que eu apliquei a regra e vinculei a leitura facial, a entrada e ao perfil moradores, né? Vou editar e vou dizer agora que na segunda-feira o horário é até as 18 horas também de validade. Como agora, 18 e 30 no caso, como agora são 15 e 50, obviamente eu vou poder acessar essa área utilizando a validação pelo leitor facial entrada. Então vamos lá. Beleza. Pessoal, então a regra de horário, ela é uma regra também bem tranquila de se aplicar. Lembrando que isso é uma regra que foge ali, por exemplo, a gente tem as tabelas de horário vinculadas ao acesso de visitantes e prestadores recorrentes. Vou deixar o link aqui, ó, do vídeo, para que vocês possam clicar e ver também como que se aplica isso. Tabelas específicas ali para o visitante e prestador recorrente, onde lá você tem várias outras configurações, como pernoite, a utilização de tabela padrão também, mas aí ela foge um pouco da regra de horário geral. Então é uma regra específica para controlar o acesso de entrada no condomínio para visitantes e prestadores recorrentes. E aí, além dessa regra da tabela que eu tenho vinculada a cada liberação recorrente, eu posso também ter uma regra de horário para que esse recorrente, esse visitante ou prestador, tenha uma configuração diferente para um acesso interno. Como acesso, como a gente acabou de falar ali, da piscina, enfim, coisas do tipo, tá bom? Pessoal, agora é o momento da gente ir lá para o nosso momento de tirar dúvidas. Então é o momento que vocês têm aí para poder compartilhar alguma informação, trocar ideias. Vamos participar. Eu acho que é bem interessante aí essa cultura, essa experiência que a gente tem de compartilhamento de experiência, de informação, tá bom? Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês acharam do vídeo aí? Alguém já utiliza esse recurso, já utiliza a função, já aplicou? Essa regra é para controlar horários, por exemplo, de acessos internos, né? Como eu usei aqui no exemplo, o morador, ele não tem um horário estabelecido, obviamente, para entrar no condomínio, mas eu posso definir uma regra, por exemplo, dos horários que ele pode ou não acessar a academia, né? Por exemplo. Então eu vou criando ali regras personalizadas, de fato, para poder deixar o controle de acesso, deixar ali essas políticas envolvidas no acesso, principalmente aí no caso dessa regra de rotinas, de áreas internas, né? E aí eu personalizo de acordo ali ao funcionamento, ao estatuto, as regras que foram definidas ali para aquele condomínio, tá bom? Então o momento é esse, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algum caso real, tiver pensando em implementar essa regra, utilizar em algum condomínio e quiser discutir aqui nesse momento o caso, o ambiente, o cenário, o momento é esse, tá bom? Francisco? Tudo bem? Agora sim, agora a gente ouve. Como é que vai, cara? Aqui é o João da Bahia, tudo bom? Salvador. Estive com você numa apresentação do Superlógica, lembra? Me lembro perfeitamente, João. Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tô com uma dúvida. Eu até falei um pouco mais cedo. Eu queria de antemão já agradecer a Margareth pela atenção dela aí, que tem sido uma pessoa bastante prestativa. Eu tenho um condomínio que ele é, ele tem uma área externa, que é uma área de entretenimento. Ele tem duas torres, que são as torres de três quartos e tem mais três torres, que são torres de um quarto e sala e dois quartos. Eu quero implementar, eu já fiz a negociação, inclusive lá a gente tá num andamento bastante adiantado. Até redundante, mas tudo bem. Vamos lá. E como eu tenho lá entrada de veículos nas primeiras cancelas, tá? Depois da entrada de veículos, eu tenho a segunda portaria do prédio. E dentro do prédio, eu tenho outros acessos que estão linkados também ao próprio condomínio. Então, eu preciso validar a entrada daquele mesmo morador e controlar esse acesso em várias leitoras de entrada e várias leitoras na saída. Minha dúvida é, eu vou ter que particionar todos os ambientes dentro do sistema, correto? E linkar aquelas leitoras para aquelas partes independentes do condomínio e ele vai me garantir que eu tenho o acesso contínuo e o registro daquilo gradativamente em cada área, não é isso? É, exatamente. Se eu entendi, é correto, essa necessidade que você tem é basicamente de limitar o acesso de pessoas com base no perfil, com base num grupo, né? É como se fosse um grupo de acesso. Essa é a regra mais primária ali, a regra mais básica que a gente oferece dentro da plataforma, que é a regra justamente que a gente chama de perfil de acesso. Então, basicamente, vou dar um exemplo claro aqui para ver se bate mais ou menos com a tua necessidade aí, tá? Vamos supor que a gente tenha ali um condomínio que tem três blocos, né? Bloco A, B e C, né? E aí eu tenho controle de acesso, obviamente, na entrada do condomínio e eu tenho também controle de acesso na entrada de cada um dos blocos. E aí eu preciso criar uma regra para falar, olha, o morador do bloco A, obviamente, ele vai poder acessar o condomínio pela portaria social, entrada de pedestre ou entrada de veículos e pode acessar o bloco A, mas ele não pode acessar o bloco B e o bloco C. O morador do bloco B pode acessar a portaria social e acessar o bloco B, mas não pode acessar o bloco A e o bloco C e assim a mesma coisa para o morador do bloco C. Basicamente, eu vou criar um perfil de acesso chamado morador bloco A, morador bloco B, morador bloco C. E aí no cadastro de cada morador eu vinculo ele ao seu grupo, ao seu perfil de acesso. Pronto, essa regra já vai funcionar. E aí se eu precisar mudar uma permissão de uma leitura, por exemplo, para cada um desses grupos, basicamente eu resolvo esse problema com um clique. Eu vou lá e edito o perfil de acesso e vinculo ou retiro de repente uma leitura ali dessa regra. E aí automaticamente isso é aplicado para todos os moradores que estão debaixo desse guarda-chuva, dessa regra. Então eu acredito que usando esse mesmo conceito, João, a gente consiga personalizar sem a necessidade de uma regra mais complexa, por exemplo, basicamente separando as pessoas por grupos, por perfis de acesso e vinculando ali as leitoras, as entradas e saídas de acordo à necessidade de cada uma das regras. Se eu não entendi correto, pode questionar aí e a gente me arruina um pouco mais para entender a tua necessidade, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Beleza. Pessoal, alguém mais? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Não precisa nem ser necessariamente, o ideal é que seja de acordo ao conteúdo, mas não precisa ser necessariamente 100% ali com o conteúdo tema de hoje, tá? De repente uma dificuldade, alguma coisa? Vamos lá, a gente está aqui para discutir mesmo para o Eduardo. O Jorge tinha uma dúvida que ele levantou a mão antes, o Léo. O Jorge da JN, né? Ó, legal, cara. Agora a gente já tem o Eduardo, tem o Arilson. Vamos lá, então vamos começar pelo Jorge. Jorge, pode abrir o microfone, vamos lá, o que você precisa? Não, não, eu cheguei atrasado, não peguei o vídeo, entendeu? Mas depois eu pergunto, deixa o pessoal perguntar primeiro para o intermédio da dúvida do pessoal, tá bom? Só isso. Tá bom, então beleza. Obrigado. Valeu, agora o Eduardo, vamos lá, Eduardo. Tá me ouvindo, pessoal? Alto e claro. Legal. Na verdade, o meu não é nem dúvida, viu, Léo? Sabe que a gente já mexe um pouquinho aqui faz um tempinho já, né? Sim, sim. Com o sistema de vocês. Na verdade, eu tô migrando agora do Control para o FC. Devido às licenças, à homologação de novos produtos, e legal. Tabela de horário, a gente já usa dentro do próprio FC e agora migrou para o... Usava dentro do Guarita, né? Usava dentro do Guarita. É, o Control Guarita, é isso aí. Legal, legal. Ainda tô misto, eu tô migrando devagarinho, umas coisinhas, pra gente... Pra não ter problema de... É que a hora que importou um banco de dados para o outro, as permissões de controle, aquele perfil do controle, alguns não veio. Então, eu tô revisando, e eu tenho muito condomínio, então, já complicou. Mas o sistema de tabela de horário funciona perfeito. Legal. A gente tem tabela de horário, assim, para colaborador, que pode entrar até certo horário, para o próprio porteiro, que não pode entrar depois do horário dele. Tem várias situações que funcionam certinho e com o perfil de acesso, que é o caso do rapaz da Bahia. Pra ele, vai dar certinho. Montar a tabela de o perfil de cada bloco. É o que nós temos aqui também. Isso que é legal, porque essa ideia que a gente criou dentro da plataforma de perfil de acesso, de grupo de acesso, então, no caso, além de eu conseguir separar e definir quais grupos têm acesso a quais leitoras, qualquer outra regra que eu aplico dentro do sistema, eu crio a regra e falo, ó, essa regra, ela funciona assim e ela vai estar vinculada ao perfil tal e tal. Então, isso é muito legal. Porque, por exemplo, uma regra de horário, eu posso criar a regra e dizer, ó, pra entrar na academia só entra de tal horário a tal horário, mas eu quero que essa regra se aplique apenas ao perfil X. Os outros perfis, eu não quero que valide essa regra e entre qualquer horário, por exemplo. E aí, você consegue realmente ir personalizando e moldando ali a plataforma pra atender melhor aquele cenário que você tá trabalhando, né? Então, muito bem colocado aí, viu, Eduardo? Perfeito, é isso mesmo. Devido à tabela de horário, eu tenho, hoje eu atendo 27 condomínios. Cada condomínio tem a sua tabela de horário devido ao perfil de condomínio. Que bacana, hein? Que legal. Minha tabela, que você entra pra achar, tem que sair vasculhando, cadê a tabela daquele condomínio. Mas funciona perfeito. Perfil de um morador que tem também acesso num outro condomínio, então acabou criando um perfil pra esse morador específico com uma tabela de horário específica pra este perfil, né? Eu acho que é até bom contextualizar um pouco aqui, Eduardo, pro pessoal entender que a aplicação que você usa da nossa ferramenta é um pouco diferente do que o habitual, né? Vocês usam numa central de portaria virtual, né? Isso, eu sou portaria virtual e hoje atendo todos os prédios o meu controle de acesso é feito pelo FC Axon ou pelo Contro Guarita. Ele que me dá tabelas e tudo mais. É. Então, assim, ele fez, apesar do produto não ter sido desenhado pra isso especificamente, né? Pelas facilidades que ele tem na aplicação de regras, de poder personalizar ali o modo como o acesso ocorre ali no condomínio, então, o Eduardo, a empresa dele, ele é a CanSegurança, né, Eduardo? Perfeito, isso mesmo. A empresa CanSegurança, eles desenvolveram alguns métodos ali de adaptar o nosso produto, né, pra essa aplicação e tem tido sucesso. Já faz quantos anos, mais ou menos, Eduardo? Já tem uns quatro anos, cara, uns três, quatro anos, acho que o resto. Estamos por aí já, desde o comecinho do Contro, de portaria, nós já temos um total de cinco. Aham. Contro, é isso aí, quatro anos. Agora estamos migrando para o F-Tax devido a algumas integrações, mas fizemos uma adaptação que pra nós funcionou perfeito. É, isso aí mostra o quê? Que o Eduardo, pro Eduardo não basta simplesmente abrir a porta, né, Eduardo? A ideia é o quê? É que você realmente possa personalizar essa experiência ali do condomínio, criar essas regras e deixar isso de forma automatizada. É porque, inclusive, você consegue, de certo modo, elevar o nível de segurança até da tua operação de portaria remota, né? Porque imagina que cada regra o teu operador tenha que ficar olhando, não. Então ele está ali realmente, o sistema se encarrega de automatizar essas regras de ir com base ali na tecnologia, né, que ele oferece. É definir quem pode, quem não pode entrar e o teu operador fica ali mais numa supervisão, né? Isso mesmo. É do negócio de um modo geral. O sistema me ajuda a facilitar isso para o operador. Poxa, muito legal. Se for alguma coisa restrita, ele mesmo já vai avisar em tela e a gente vai tratar só aquele, né? O restante está liberado. No relatório, depois eu puxo pelo relatório. Muito bacana, Eduardo. Bom falar contigo, faz um tempo que a gente não se falava, cara. É bom saber que vocês estão aí na ativa e qualquer coisa que precisar, estou sempre à disposição, tá? Não muda nada. Tranquilo, obrigado, meu, Léo. Você está sempre dando suporte para a gente aqui, o pessoal da integração e muito legal. Legal, meu amigo. Estamos vindo para o UFC, está bastante coisa legal, estou testando várias coisas legais também, que é para ir ajudando a desenvolver aí o sistema mesmo. Obrigado, viu? Fico muito feliz. Valeu. Agora é o Arilson, né? Vamos lá, Arilson. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. E contigo? Bem também. Como você falou que poderia fazer uma pergunta aqui fora do quadro de hoje, eu estou com um probleminha num condomínio nosso. Lá a gente possui cinco faciais. Então, esse problema, ela acontece na entrada facial morador e na saída. Somente nessas duas, tá? Eu estou com seis moradores que a metade deles consegue entrar, mas não consegue sair. E a outra metade consegue sair, mas não consegue entrar. Ela não gera evento, simplesmente ela fica carregando a facial no display. E eu não sei mais o que, aonde atirar para tentar resolver esse beozinho. será que você tem alguma luz aí, alguma dica para passar para mim? Claro. Você pode abrir qual que é a marca? Eu acho que a gente já se falou uns dias atrás, mas eu não me recordo. Eu consegui, naquela época, eu estava com mais ou menos uns dez, quinze quase. Hoje, eu consegui diminuir para seis, mas agora cheguei num nível que é onde eu estou travado. Entendeu? Qual que é a marca do equipamento que você está usando? É uma Hike. É um Hike. Deixa eu entender, você tem cinco equipamentos, cinco leitores. Exato. E aí você está tendo dificuldade, em alguns momentos, eu acredito que sejam alguns horários do dia ali, em dois leitores específicos, que é o entrada e o saída, é isso, né? Exato. Aí se o morador que não funciona a entrada passar pela entrada de visitante, veículo, ela abre. É. Mas ela não gera evento, aí quando ela não abre, ela não gera evento, tipo, de acionador não cadastrado, ou algo do tipo, algum bloqueio, ele não gera nenhum evento, ele simplesmente, ele dá um tempo de leitura esgotado. Cara, ele não gera nenhum evento. É, eu acho que o ideal seria, porque assim, eu até estava entendendo que ele geraria um evento de não identificado e aí fosse alguma coisa, como a gente até falou um tempo atrás aí, de alguma coisa relacionada à interferência do sol, alguma coisa do tipo. Os outros, naquela época, tinham alguns que estavam gerando, que foi onde eu consegui resolver. Só que esses aí, está difícil. Esses não geram evento. E tem vezes que ele faz a leitura normalmente, entendeu? Ou às vezes muda de, ele muda de posição. Em vez de ele entrar na saída e não, entrar pela entrada e não sair pela saída, ele consegue sair pela saída e não entrar pela entrada, entendeu? Aham. Às vezes o cenário muda, inverte. No primeiro momento, eu apostaria ainda que é alguma coisa ali de ambiente mesmo, tá? Aí agora a gente tem que começar a eliminar. Primeiro, entender se é algum problema de degradação de rede, por exemplo. A gente está tendo alguma perda na comunicação, um teste básico de ping, por exemplo, né? Sim. É entender isso daí. Não, já foi feito esse teste. Tá. Inclusive, estou até querendo colocar um microtech lá para ver se ele... Não, não é isso que vai resolver, não, cara. Não é. Não, o negócio é uma redezinha com switch básico, ponto a ponto ali, ele tem que funcionar perfeito, entendeu? Uma rede CAT 5E ali, fecha a internet, cara, tem que funcionar 100%. Então, é lógico que se você quiser evoluir o nível ali da tua aplicação, colocando uma rede mais estruturada, nada impede, mas não é isso que vai resolver esse problema, entendeu? Sim, mas aí ele poderia dar uma luz para a gente informar se poderia ser alguma coisa em rede, né? Não, porque esse teste é muito simples de fazer, cara, imagina que você pode isolar a tua rede, o teu servidor, de todo o restante da rede, eu te recomendaria fazer isso. Tira tudo o restante que tem na rede, câmera IP, isola tudo, e aí liga apenas o teu servidor FC Access com esses equipamentos. Ah, o problema persiste, tenta entender se é em alguns horários específicos, para a gente realmente eliminar mais uma vez aquela questão de incidência de luz solar, tal, tudo isso. É o tipo de trabalho que você tem que fazer eliminando possibilidades, tá? Um outro teste que eu faria, pô, o problema está acontecendo agora, a gente conseguiu isolar o problema e ele está ocorrendo em apenas dois leitores, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele leitor que não está dando mais problema e vamos colocar no lugar desse que está apresentando o problema para ver se o problema é transferido. Ah, agora passou a apresentar problema lá e aqui resolveu, peraí, tem alguma coisa errada com o equipamento. Pode ser também, não pensei dessa forma. É, então eu faria esses testes básicos aí, eu acho que isso ajudaria demais, se quiser me envolver, cara, no dia do teste, me chamar, como é um negócio que já está se arrastando aí, eu sei que já tem umas duas semanas, pelo menos, que você ainda não conseguiu deixar 100% isso, é pouco provável que tenha algum relacionamento com o software, né, até porque a gente não influencia nada ali na questão do evento, o equipamento ele opera até meio que stand-alone ali, se não tiver nada conectado, então o fato dele gerar o evento, dele ficar processando, nessa etapa ali da comunicação, o sistema ele não oferece nenhuma interferência, nenhuma influência. Mas vamos eliminar, se quiser me chamar, você tem meu número. A atualização, Léo, poderia ser também, porque ela está na atualização recomendada pela First, né? É, se está todo mundo na mesma versão de Firmware, se todos estão na mesma versão e três funcionam e dois não, então não é a versão. ou pelo menos pode não ser a versão, mas pode ser algum parâmetro de personalização ali do setup do próprio equipamento, da calibragem dele, né? Sim. Mas eu acho que o caminho é esse, é ver o dia que você vai ter disponibilidade, eu fico meio ali nos bastidores ali acompanhando, junto inclusive com alguém ali nível 3 de suporte, para a gente coordenando, mas eu acho que se seguir por essa linha que eu te falei, a gente vai encontrar o problema. Não, maravilha, eu vou tentar fazer essa dica que você me deu, transferir o problema. me envolve, eu quero participar um pouco disso, até para a gente acompanhar e eliminar isso, eu te dou esse apoio. Você tem meu contato, como que... Ali, o senhor está no grupo ali? No grupo da segurança eletrônica? Exato. Estou, estou lá, estou no grupo. Eu puxo o senhor e te dou um alô, pode ser? Combinado, perfeito. Aí a gente vai conversando certinho e a gente tenta arredondar isso aí. Vamos, vamos resolver isso definitivamente e gastar energia agora com um projeto novo, para sim, agora é o primeiro, pretende colocar em mais. É isso aí, meu amigo, vamos lá. Obrigado, viu? Uma boa noite. Disponha. E aí, pessoal, mais alguma... Olha como que é bacana, entendeu? Como eu falei, o ideal é que fique alinhado ali com o tema, mas não necessariamente, entendeu? Tem alguma dificuldade, alguma coisa, talvez até o momento da gente ter um alinhamento ali e conseguir dar um passo à frente aí. Vamos lá, levantou a mão, pode falar, pode abrir o microfone, fique à vontade aí. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá, então é o seguinte, o que a Arilson estava falando aí, eu falei que eu não acompanhei o vídeo, não tinha muitas dúvidas, né? E de acordo com a dúvida do pessoal, a gente vai levantando as nossas dúvidas também, né? Eu notei que é o seguinte, que o sistema, ele trabalha com a base de dados, é isso? Ele pega a base de dados ali e em cima dessa base de dados, ele gerencia de acordo com os perfis que se é criado, não é isso? É, basicamente sim, ele tem a base de dados onde ele armazena as informações, né? Isso. E essa base de dados, ele é gerenciado por algum gerenciador de base de dados, tipo SQL, MariaDB, alguma coisa que eu valho, você sabe dizer? Sim, sim. Tá, então. Então, como eu sou baseado em informática, eu estou ouvindo vocês falarem de perfis, a gente trabalha com isso na informática, né? Tendo perfis e direcionando o perfil para cada necessidade, com momentos, com horários, né? Com filtros, e vocês usam muitos filtros em cima desses perfis, então, não existe muita dificuldade em querer associar o sistema e aprender isso com maior velocidade, visto que ele é baseado também em informática. Agora, baseado no que a Arilson Massaro falou, você está ensinando ele a utilizar detecção analítica de falha, né? Porque o Arilson, acho que ele ainda não fez toda a detecção analítica e não criou um mapeamento para poder chegar à solução do problema. E você, o Francisco, né? Francisco Léo, você já tem isso de mente intínseca, você já trabalhou em campo, eu acho que trabalha ainda em campo. Então, você traz essa detectão analítica de falha, reposicionando equipamentos, trazendo padronização para todos eles, como é o caso do firmware, todos eles iguais, todos testados em um, primeiro e depois filtrado com os demais, né? O Eduardo está falando, o Cano, o Eduardo Cano, está falando aqui em relação à rede, justamente isso mesmo. Você isolar a rede, como você falou, né? Fazer a isolação, ou seja, tudo isso faz parte da detecção analítica de falha. E a Arilson Massaro, de repente, você passando esse seu conhecimento para ele, ele vai conseguir chegar à solução do problema. Por enquanto, é só isso, tá? Daqui a pouco, que eu pego mais algumas dicas, algumas informações, e me conto com você aí. Legal, muito bem colocado. E o objetivo da gente criar um ambiente com esse conteúdo é justamente isso, é trocar experiências, é aprender, um aprende com o outro, aquilo que eu tenho é de vivência, aquela bagagem que eu tenho aí de, de algum tempo, né? A gente traz, coloca, o que o outro tem, cara, é uma aprendizagem contínua, né? Então, isso que é o bacana. Às vezes, o problema que um está passando, o outro passou no mês passado, ou na semana passada, e resolveu. Então, por que não compartilhar essa informação, essa solução aqui, né? Então, o objetivo principal desse programa, desse bate-papo, é justamente isso daí, tá? Compartilhar, é transferir conhecimento. Ok, daqui a pouco a gente, eu entro novamente aqui. Obrigado. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que já avançou bastante aí, caso alguém tenha mais algum ponto que queira colocar, ou alguma dúvida, pode se manifestar aí agora. Do contrário, a gente encerraria aqui o bate-papo de hoje. Mas eu estou à disposição. Se alguém tiver algum conteúdo, quiser colocar mais alguma coisa, o momento é agora, hein? Eu só queria participar do grupo, eu não participo ainda, tá? Opa, então, tem como mandar um link para ele, Margareth, já manda o link, e aí ele consegue entrar no grupo imediatamente. Show, obrigado. Beleza. Ô, Eduardo, vamos lá, Eduardo. Deixei eu tirar uma dúvida até um pouco mais avançadinha, digamos assim. Hoje nós estamos com, eu tenho dois servidores de FCAX, porque eu já tinha dois servidores de Contra Guarita. Já fiz a integração dentro do banco de dados, legal. Agora, vamos ver se isso é possível. Eu tenho um banco maior, eu tenho um banco menor. eu consigo integrar o banco menor dentro do banco maior, sem afetar muito, porque assim, nem que eu mude a nomenclatura dos Guar. Hoje eu tenho, num servidor, 20 Guar. O outro eu tenho mais 10. Eu mudo a nomenclatura lá do, no menor, para ser o 21. Consigo integrar tudo junto, ou não? Sempre dá, né? Quando a gente fala ali de tecnologia, de desenvolvimento, dá para fazer tudo. Só que, às vezes, o que a gente tem que analisar é a complexidade, por exemplo, de alguém, algum database aqui, alguém que, um DBA, né? Que consiga fazer isso, o tempo que ele leva, o esforço que a gente tem que empregar nisso daí. E o risco de ficar com alguma, algum efeito colateral, vamos dizer assim. Alguma divergência, né? E provocar um mau funcionamento ou alguma inconsistência. Então, sempre esse tipo de ação é delicada. É impossível? Não, não é. Mas tem que realmente analisar caso a caso para a gente entender. Ah, o cara, por exemplo, vou levar aqui cinco dias de um DBA aqui, de um cara do DevOps para poder executar essa tarefa. Cara, é inviável, né? Um exemplo. Então, são coisas nesse sentido que a gente tem que analisar. Mas a gente pode discutir um pouco mais sobre isso aí, Eduardo. Depois, se ela me disponibiliza um backup dessas bases para a gente analisar e aí o pessoal dá um feedback e eu te repasso, tá? Beleza. Mas a gente pode analisar, sim. Eu estou acabando de... O servidor menor eu já fiz a análise de um para o outro das correções de divergência quando eu migrou. Então, eu estou fazendo isso agora no maior. Vai ficar dois FCACs prontinho. Aí eu tirei para a gente ver o que eu quero assim. Senão, eu vou ter que ficar cadastrando na mão 20 condomínios. Um por um. Então, acho que os cinco dias é até mais fácil do que eu ficar um mês. É, não. Por isso, vamos analisar. Manda para mim... Você tem meu contato, né? Tenho, tenho sim. Manda um oi para mim. Hoje não vai dar tempo de falar com ninguém mais, mas me chama amanhã e aí eu já faço um contato com o time lá, com o pessoal da área de dados e aí a gente começa a analisar essa demanda para você. Perfeito. Eu vou acabar de fazer essa conferência desse servidor maior. Eu comecei esse dia, está todo enrolado aqui essa semana. Acabando isso, está pronto, funcionando, aí a gente vê essa integração de um para o outro. Essa junção, na verdade, de um para o outro. Perfeito. Combinado. Tá bom. Obrigado, meu Léo. Valeu. Valeu, minha amiga. Abraço. Até mais. Pessoal, e aí? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Não fiquem acanhados, não, viu? Qualquer coisa que precisar. Ah, estou com uma dúvida, estou com medo dessa dúvida ser boba. Pessoal, põe aqui. Não tem dúvida boba, não tem... O motivo da gente estar aqui agora é justamente isso, é aprender juntos, é... Enfim. Olha, então, sendo assim, ninguém vai levantar a mão? Então, sendo assim, a gente encerra aqui mais um falo integrador. Agradeço a presença de todos e até a próxima terça, às 17 horas. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.